Boas pessoal! Daqui quem fala é o Luís. Se vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui. Já não me vejo. Já não estou na mesma casa. Estou... Esqueça-me. Estou recuperando de calor e com o dinheiro do Youtube. Só que não. Foi o meu pai que comprou-me. Para a minha casa ficar um bocadinho mais quente. A minha casa vale toda em obra. Se fosse para lá. Oh! Oh yeah! Aluminio branco! Ah! E atenção! Nunca façam isto em casa. Os garros decidem spinner. Ahm... Vocês perguntam. Que mala que tu utilizas para as corres? É esta mala aqui. Desta marquinha. Este pack. E foi perguntão. Que mala que tu estás escuro? Não tenho. Sim senhora. Olha aqui. Mas já teve algum. Eita prima. Que mala que são os teus tos? Este pega. Ei! Estou equivocado. Se queres também a apanha. A apanha a tarpa do meu bolinho. E lá. Vocês reparam. O chão também está a ser mudado. O chão também está a ser mudado. O chãozinho branco. A vocês perguntam. Não tem nenhum animal na tua casa verdadeiro? Tenho sim senhora. Tenho o meu Maxzinho. Boa! E aí. E aí. Eu pergunto. Também tem um trator. Dá para ver aqui. Outro trator. Outro trator. Outro trator. Outro trator. Rapaz! E aproveito-vos e mostro-vos o meu campo. Olha. Este é o bolinho. E deste bolinho. Um. Uhululul. Vem cá Max. Vamos tratar ao pessoal. Boas Max. Boas Max. Boas! Este é o meu campo. É um posteiro alemão. Já tenho praticamente de casa há um ano. E vocês perguntam. Ai Luís. Como é que tu estás loucas para o rio? O meu rio é aqui pertinho de casa. É o alfusqueiro. Mas eu vou sempre de cá. Ali um peijãozinho fora. É isso. Ah. Tu me perguntas. Ah. Tu tens mais animo? Está animo. Tenho. Tenho muitos animos. O nome é com tolos. Tenho galinhas. Tenho galos. Tenho ovelhas. Tenho cães. Tenho muito animal. Tão! A Boa. Tão! Tão a raio? Fquim tã? A Boa! Usa minha taie. Frederico... 음악 em sonho! Okeeping é a minha, a B excitingWop. Perteiro! Até a próxima Não, Corcia, até a próxima